Vamos lá? Pessoal, olha, bateu é muito prático, tá? Nem vou pôr na molheira, ó. Aí você vai jogar aqui em cima, olha. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Olha só essa carne recheada, gente. Olha que maravilha que isso está. Não é mesmo? Olha que beleza, ó. Que delícia que ela está. Bem, eu gosto de mais molhinho. Então, o que eu faço? Vamos colocar mais molhinho aqui, ó. Colocar até mais do ladinho. É muito gostoso. Fácil de você preparar. Muito fácil mesmo. E olha, eu vou te falar uma coisa. Uma hora e meia, 180 graus, você tem uma carne dessa, olha, já sai até gratinada. Vai depender muito de cada forno, tá? Está super macia. Gente, incrível, maravilhoso. Muito boa. Bom demais. Vamos direto à nossa receita, pessoal. Eu vou fazer com maninha recheada, né? Mas você pode fazer com a carne que você quiser. A suína também, que fica assim, bem gostoso. E lembrando vocês que aqui embaixo na descrição fica tudo marcado a quantidade certinha, tá? Minhas xícaras de chá são de 200 ml. Então, vamos preparar? Então, nós vamos... Aqui eu tenho 1,2 kg de carne. Então, o que nós vamos fazer? Olha. Está vendo? Olha, a colher de sopa assim, rasinha. Isso salga 1 kg, tá? Como aqui tem um pouquinho mais. Deixa eu colocar alguma coisa embaixo, não fica batendo. Aí. Então, vamos colocar mais um pouquinho. Isso. Vamos colocar também a pimentinha do reino. Vou colocar um pouquinho dentro também, que fica assim, bem saboroso. E vou colocar também esse limão pepper, né? Que é bem gostosinho também, olha. Vamos colocando tudo sempre dentro também, que fica bom. E agora o suquinho de limão. Não esqueça de colocar dentro. O alho. Sempre massageando, olha, a carne. Levando lá dentro também, tá? Esta carne, o que que eu fiz? Eu peguei, dei uma leve limpadinha, mas deixa um pouco da gordurinha, que isso ajuda no sabor. Peguei uma faca comprida, enfiei ela aqui, você vai, cuidado pra não se machucar, e você vai abrindo, olha. Tá? Foi isso que eu fiz, com uma faquinha, tá bom? Foi só isso. Então, agora, olha, nós vamos pegar uma parte dessa manteiga também, olha. E nós vamos passar aqui dentro. Isso é muito importante, que dá assim um sabor bem gostoso. A minha é manteiga, mas você pode usar margarina também. Mas a manteiga, ela tem assim um saborzinho bem gostoso, assim, pra você deixar assim na carne, tá? Então, nós vamos fazer isso daí. E vamos pegar essa linguiça aqui, olha, fininha. Pode ser a outra também, é a defumada, tá? Então, nós vamos colocar aqui dentro. Você vai colocar o recheio da sua preferência, tá? Aí você vai colocar um pouquinho desse alho poró também, que dá assim um sabor bem bacana. Olha, você vai empurrando, sempre lá pra dentro. a azeitona. Aí você, vamos colocar bacon também, olha, tá? Pedacinhos de bacon, que dá assim um sabor incrível. Mais a nossa a nossa linguiça. Vou colocar todas. Você empurra tudo aí pra dentro, isso dá um sabor maravilhoso. Vai empurrando tudo assim, que ele vai lá pro fundo mesmo. E agora nós vamos colocar, que é mais fácil, a gente empurrando tudo. Se for aquela de fazer feijoada, você pode colocar colocá-la inteira. Você tira só a pelinha, essa daqui não precisa, que ela é bem fininha. O importante é você dar uma boa recheada. Empurra tudo isso pra dentro, pra encher de sabor. Ó, pessoal, tudo, você empurra tudo aqui dentro, vai afundando lá no fundinho, tá? Aí você pega assim o palitinho e faz isso, ó, só pra segurar um pouquinho, olha, tá? Depois a gente retira tudo, ó, só pra ficar aí dentro o nosso recheinho. Aí, você põe quanto for necessário, tá? Então, agora, eu vou lavar a mão, porque nós vamos colocar, eu vou usar aquele saco, sabe aquele saco de, é, de assar? Tem que ser aquele próprio que vai no forno, tá? Então, você vai usar aquele saco que vai te facilitar bastante. Ou você pode colocar também no papel alumínio embrulhado, tá? Mas eu tenho esse saco aqui, então eu vou utilizar ele, ó. Vamos regaçar ele aqui. Se não tivesse recheada, eu colocaria todo o tempero aqui e mexia, tá? Mas como a minha tá recheada, é melhor nós ir dessa maneira. Olha. Tá aqui. Tudo que sobrar aqui, você joga aqui dentro, ó, tá? Você vai colocando aí dentro. E vai colocar esse restante da manteiga também, que isso é importante. Porque a manteiga, ela dá um sabor bem gostoso. E uma cebola inteira, cortada assim, grosseiramente. Dona Dirce, como sempre, sempre lavando a mão. Não tem jeito, né? olha, é a parte da gordura da carne, eu deixei pra baixo, tá? Pra cima, quer dizer. Agora, nós vamos pegar o saco aqui e vamos colocar essa, que vem junto. tudo isso é próprio pro forno, ó. Dá um espaço. Aí. Você puxou? Fechou. Ó. Fechou. Agora, eu vou colocar dentro de uma assadeira, forno, 180 graus. Toma cuidado pra você não deixar que o seu tiver grill ou alguma coisa, não deixar, nossa, como é duro, não deixar que encoste assim na parte de cima, tá? Então, eu vou levar agora pro forno e deixar lá mais ou menos assim, eu vou deixar o meu mais ou menos uma hora e quinze, tá? É o que eu vou deixar, 180 graus. Vamos lá? Pessoal, olha, já está prontinha, tá? Não precisa nem gratinar nada, porque já fez tudo aqui dentro. Ó. Vou guardar isso daqui que nós vamos preparar o nosso molhinho. Vou tirar esses palitos, ó. Você vê como que ajuda? Agora, nós vamos fatiar a nossa carne. Não vou fatiar muito fina, porque ela é bem recheada. Olha, assim mesmo, olha como ela está quebrando. Olha, tudo que sobrou aqui dentro do saco, nós vamos preparar um molho. Eu vou colocar no processador, pode ser com mixer, pode ser no liquidificador, você fica à vontade, tá? Nós vamos colocar aqui dentro, ó. com essa manteiga, essa cebola, todo esse tempero, que a gente vai preparar agora o nosso molhinho. Aí você verifica, se você quer dar mais corzinha nele, você pode colocar páprica, tá? Você fica à vontade. Vamos lá? Pessoal, olha, bateu, é muito prático, tá? Nem vou pôr na molheira, ó. Aí você vai jogar aqui em cima, olha. Ó. Olha que molhinho grosso que ficou. Aí você coloca mais, menos, você fica à vontade, tá? Aí você deixa do lado assim, numa molheira, e vai servindo. Pessoal, eu espero que vocês gostem dessa carne recheada. Gente, é divino com esse molhinho, é incrível. E até o próximo vídeo. Beijo pra vocês! tchau. Legenda Adriana Zanotto